Saudações Netbebáticas, vamos aqui para o segundo vídeo então destes pontos de interesse do mapa da temporada 5 capítulo 2 temos aqui este que é basicamente o ponto de interesse principal do mapa, se vocês repararem e se lembrarem estava aqui a Autoridade, estava aqui a agência e o que é que acontece? Esta cena rebentou e agora passamos a ter montes de areia, montes de coisas destruídas, alguns destroços e aquela zona toda abrangiu também muitas outras áreas e basicamente temos aqui uma zona que é muito 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 aberta pessoal isto aqui é mesmo propício para construções mas pronto, temos aqui então este ponto zero que é a principal referência do novo mapa das alterações do mapa portanto vai acontecer qualquer coisa com o decorrer desta temporada, temos aqui montes de pedras portanto isto se for uma explosão indica que basicamente foi tudo explodido não há água, esta parte aqui não há água sai um bocadinho de estrada aqui mas pronto, não há água basicamente está tudo seco, tudo, tudo, tudo aqui este rio corre aqui do lado mas depois há aqui outros caminhos que ficam então sem acesso ao rio, nomeadamente aqui esta zona que era muito conhecida que tinha a cascata e depois ia ter a agência basicamente fazem aqui um riacho do lado passa-me a contornar aqui esta zona para ligar aqui só ao Bosque Churuso que também tem algumas pedras destas reforrescentes portanto está aqui uma zona muito 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 desgastada muito fixe esta zona aqui portanto é tudo uma referência aqui ao nosso ponto zero olha, a lua está muito bonita mas pronto, temos aqui também esta zona aqui que era uma espécie de fogueira, acho eu ou qualquer coisa do género não sei se há portais porque ainda não jogou o suficiente para ver se há portais o que acontece é que há aqui alguns itens que voltaram outros não e uma principal referência aqui no mapa nesta parte aqui desértica é a nave do Mandalorian que está aqui supostamente aterrou aqui ou disponhou-se aqui qualquer coisa do género portanto isto é o ponto zero está então aqui nesta zona com todas estas tem que olhar o zinho uau portanto está aqui tudo a voltar aos poucos nesta zona e destruir portanto é uma zona muito muito vasta é uma zona de muito nós podemos se usar um tipo de jogo que eu faço é esconder atrás das pedras tem muitos esconderijos aqui vocês têm pedras até mais não mas agora se quiserem construir e coisas assim fica-me muito a amorescer porque basicamente dali eu vejo uma construção daquele lado pá fica muito fixe localizar e grandes batalhas de construções dos play players aqui nesta área muito fixe esta zona vai certamente mudar ao longo desta temporada portanto vamos ter aí grandes alterações novamente no interior do mapa eu sou da entrada espero que lhes gostarem então desta vistazinha aqui só sobre o ponto zero é um novo local de interesse portanto quando cais tem aqui uma cena brutal aqui de baús e coisas assim portanto uma coisa que te chama a longa atenção e portanto estivemos então a analisar este ponto e o novo vai ser bom este ponto zero eu sou o Doutor espero que esteja tudo bem com vocês subscrevam partilhem comentem netweb is off arrasem tchau 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 tchau